Vai fazer um churrasco na sua casa ou um lanche gostoso e prático? Pão de alho com calabresa e queijo. Fica com a gente. Conta aí essa delicinha. Então é o bom desse pão de alho que não precisa necessariamente comer no churrasco, né? Exatamente. Você pode fazer no forno, na praia. Um lanche saudável, gostoso, prático. Então vamos lá. Vamos lá. Uma cabeça de alho inteira. A gente só cortou as pontinhas. A parte de baixo tá aqui intacta. Vai lá, Lígia. 250, é isso? 250 gramas de calabresa raladinha. 200 gramas de queijo mussarela raladinho. Uma cebola picadinha. Cheiro verde a gosto picadinho. E um pote de requeijão de 220 gramas. O requeijão que você gostar é requeijão cremoso, daquele mais fluido, que vai facilitar aqui a receita. Sal, pimenta e azeite a gosto. Isso aí. E tem os pãezinhos aqui, que a gente já vai falar desses pãezinhos com vocês daqui a pouco. A gente começa com o alho. A gente vai colocar um fiozinho de azeite. Uma pimentinha, que a gente gosta. E um pouquinho de sal. Vai ser mais um pouquinho. E o segredo agora é, a gente vai assar esse alho no micro-ondas por 8 minutos. Esse cara aqui vai ficar macio pra gente fazer uma baixinha. Isso aí. Sem sofrência. Pronto. Saiu do micro-ondas muito quente. Cuidado pra não se queimar. Tire e espere esfriar um pouco. Esse tempo de micro-ondas pode variar de marca pra marca. Então, entre 5 e 8 minutos, ok? O nosso já tá morno pra frio. Senão, não dá pra segurar. Como solta fácil. Solta super fácil. Amassa com o garfo. Olha como ele fica macio. Fica bem macio. E assim, atentem. Em casa, como eu falei antes, cada micro-ondas é um micro-ondas. Prefira diminuir a potência. Tira do máximo, do potência 10. Vai pra um potência 6, 7. E atenta. Pode ser que fique pronto em 5 minutos até 8 minutos. Vai parando de minuto a minuto. Dando uma olhada. Dá uma espetadinha com o garfo. Pra ver se ele tá macio. E aí, espere esfriar. Pra tirar um pouquinho. Pra tirar da casca. E amassar. E uma coisa, uma dica muito importante. Assim que você colocar o alho no seu micro-ondas. Ele começa a dar uns gritinhos. Uns barulhinhos. Uns apitos. Nada mais é do que a casca cedendo. E o alho ficando mais espesso. Mais cozido. O micro-ondas cozinha de dentro e pra fora. Então vou fazer uns barulhinhos. Parecem uns gritinhos. Uns apitinhos do alho. É o alho pedindo socorro. Exatamente. O alho pedindo socorro. Não socorre ele. Deixa ele lá. Tira essa partezinha aqui. Essa partidurinha. Tira. Todo mundo amassadinho. Isso aí. Ai, Dani, dá pra fazer com a pasta do alho já pronta? Dá, né, Lígia? Só que não é igual. Ah, mas nunca é a mesma coisa, né? Não é o mesmo sabor. E quem não tem micro-ondas consegue assar o alho no forno normal, convencional. Embrulhado no papel alumínio. Também tira a tampa, né? Só que aí o tempo é um pouco maior. Vai aí de 20 a 40 minutos, dependendo do seu forno. Mas pode botar muitas cabeças juntas. Pode. É, exatamente. Fazer vários. E olha, alho assim. É uma delícia. Agora ela vai misturar o alho no requeijão e com a cebola também. Ele vira uma pastinha mesmo. Esse alho vira uma pastinha. Foi uma cebola inteira. Uma inteira. Uma cebola média. Mistura. Minha boca já tá aqui salivando. Então aqui a gente vai reservar. E agora vem misturar. Aqui, 250 gramas de calabresa é mais ou menos uma linguiça calabresa grande, inteira. Isso. Tira a pele. Tira aquela pele. E rala. E mais uma vez, a linguiça é a nossa sugestão. Mas você pode fazer com bacon. A linguiça toscana. Toscana não é de churrasco. Me fugiu o nome. Essa aí mesmo. Você pode fazer com qualquer linguiça que você queira. A de frango. Basta debulhar. Ela ainda crua. Dá uma passadinha na frigideira só pra dar uma selada depois de debulhada. E passa pra esse ponto. Agora, a gente vai pegar o pão. Aqui a gente tá com dois pães. O pão francês, que a gente comprou na padaria. O pão de sal, dependendo da região que você é, ele tem um nome, né? Aqui no Rio é pão francês. E esse aqui é um pão que a gente fez de liquidificador. Que inclusive tem a receita aqui no canal. Isso. Façam esse pão. Olha como é fofinho. Ele é fofinho. Ele tá como pão de liquidificador. É muito fácil, muito prático, muito barato. E aí faz essa pegada bem caseira mesmo. Isso aí. Aí a gente vai dar essas duas opções. Agora a gente passa essa pastinha no pão. Se eu quiser parar por aí, já vou pra churrasqueira. Já tá bom. Churrasqueira. E aliás, pode ser churrasqueira, pode ser frigideira com fiozinho de azeite. Ou pode ser forno. Pode ser na airfryer também. Pode ser airfryer, sim. Vou já começar a botar aqui. Capricha nesse recheio aí de cima. Dá uma apertadinha. Apertada. Coloca uma colherada generosa. Dá aquela apertadinha marota que você adora que eu fale. Maroto revela a idade. Bota pro meio. Essa pressionadinha, ele cruda na pastinha. E aí não vai ficar escorregando. Pra mim já tava bom assim. Podemos dar continuidade de provar daqui. Ainda dava pra mais pães, hein, gente? Dava mesmo. Guarda, o recheio pode congelar. Aliás, pode inclusive congelar assim. Não tem problema nenhum. Você pode embrulhar em laminado, congelar assim. E tirar no momento do seu evento. Vamos levar pro forno médio. Aproximadamente uns 15 minutos. Ou até que você já sinta que tá dourado no jeito que você gosta. Quem tiver grill, dá uma ligadinha nos últimos 5 minutos. Coisa mais linda. E cheirosa. Cheiro maravilhoso. Mega quente. Vou trazer pra cá. Olha o queijinho. Que delícia. Que delícia esse pão. E o cheiro. Olha o queijinho ficou. Vou trazer esse aqui também. Qual que você vai querer? Eu quero desse. Esse aqui é do nosso. É que eu gosto muito desse pão. Esse pão, olha, ele chega a estar desmanchando. Crocante por fora, desmanchando por dentro. Hum, eu vou provar esse aqui. Ó. Tá muito cheiroso. Mas antes da gente provar, vai aqui embaixo. Dá um like. Ativa o sininho de notificações. Se inscreve no canal. E compartilha com todos os seus amigos. Porque isso é muito importante pra qualidade das nossas receitas. Pra que a gente continue postando cada vez mais e mais. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E marcar a hashtag umbigo no fogão cake sem acento. Vamos provar? Ó. Ó. Não precisa de churrasqueira. Pode ser fryer, forno normal, frigideira, churrasqueira. O que você quiser. Mas não, deixa de fazer. E tchauzinho. E até a próxima. Até a próxima. Que eu vou comer isso todinho. Nossa, que delícia. Hum, hum. Tchau, tchau. 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 Obrigado.